Música Mais um programa Mexa-se começando, você tá vendo esse cenário lindo aqui atrás, deve estar até pensando que eu vou falar alguma coisa aí sobre praia, né? Mas não é não, dá só uma olhada no que o programa Mexa-se tem pra você hoje. A gente vai levar pra você tudo sobre esse esporte que detona calorias, que é o Squash, e mostrar o circuito brasileiro que aconteceu lá em Pipa, reunindo os melhores atletas do país. E lógico, já que a gente tava naquele paraíso, vou levar você pra conhecer a Lagoa dos Guaraíras e o mais bonito porro do sol que existe aqui no estado. E aí, preparado? O programa Mexa-se está no ar! Música Você que tá vendo essa raquete aqui deve estar pensando que eu vou falar sobre tênis, não é mesmo? Mas tá muito enganado? O esporte hoje no programa Mexa-se é o Squash. E você vai vir comigo saber tudo sobre ele. Música A origem do Squash vem lá da Inglaterra, por volta do século XIX. O esporte geralmente é praticado por dois jogadores em uma quadra com quatro paredes, sendo a parede traseira feita de vidro. Ele ganhou esse nome justamente por causa da bola, que quando atinge a parede, faz o barulho Squash. Para uma partida, cada jogador entra em quadra com uma raquete, a bolinha e muita, mas muita disposição. Música O esporte, que é considerado uma das modalidades mais completas, é capaz de promover, além do emagrecimento, o condicionamento físico, a definição muscular e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Em uma hora de partida, é possível perder até 1.500 calorias, ganhar força muscular, além, lógico, de aliviar o estresse do dia a dia. Isso é uma terapia. É uma maravilha. Você fica na quadra, uma hora e meia, duas horas, você esquece de tudo, todos os problemas que você tem na vida e sai realmente, sai renovado da quadra. É maravilhoso. Além de promover uma intensa queima de calorias, o Squash requer um forte trabalho muscular, tanto dos membros inferiores como superiores. Por isso, é importante aliar a modalidade a um trabalho feito na musculação. A musculação é uma das atividades mais recomendadas hoje em dia, não só no Brasil, em todo mundo, que o nível de segurança dela é muito bom, ou seja, ela vai ajudar a prevenir de alguma lesão que você vem a desenvolver, fazendo algum esporte. O Squash, a gente sabe que é um esporte muito dinâmico, muito rápido, ele é muito motivante, prazeroso, mas, como todo esporte, corre o risco de lesionar. E você, se você fizer direito à musculação, a parte de fortalecimento, você vai conseguir, não vou dizer não ter nenhuma lesão, mas vai minimizar o risco que você vem a desenvolver alguma lesão que qualquer esporte possa desenvolver. O Squash diverte, relaxa e ainda mantém a forma. Por ser muito dinâmico, os participantes se movimentam pela quadra com muita rapidez, o que gera um intenso trabalho cardiovascular. Um verdadeiro desafio e, lógico, que eu não ia ficar fora dessa. O Tiago é o professor, já tá aqui suado, porque ele tava com um aluno aqui dando aula, e ele vai me dar um pouquinho aí das instruções, me falar um pouco sobre esporte, não é isso, Tiago? É isso aí, vou fazer a apresentação. Hoje vai ser bem legal, acredito que ela vai gostar. O Tiago, que é de São Paulo, já é professor de Espeche há 15 anos, e acha a modalidade bem à cara dos paulistas. Sabe por quê? Ele é um esporte muito intenso e de pouca duração, né? Então não precisa de muito tempo pra você resolver a sua vida. Em questão de 30 minutos, 40 minutos, você faz seu esporte, sua atividade física, queima muita caloria e vai embora trabalhar. E o que é preciso pra praticar esse esporte? Precisa muita coisa? Nada. Eu acredito sim, numa boa quadra do Squash, um professor muito bem estruturado e acredito que você vai gostar bem. O Squash, ele não é difícil, ele é fácil. É um esporte muito fácil. Eu acredito que ele é mais fácil que o tênis pra começar. Muita gente procura o Squash que vem do tênis? Sim. Acaba que o tênis é um pouco mais difícil, o começo, e o Squash não, ele é o mais fácil. E em pouco tempo a sua evolução é muito rápida. É facinho de você pegar e já começar jogando. Pra começar, precisa só do quê? De uma raquete e um tênis? Raquete, tênis e duas pessoas interessadas a aprender o Squash. Então eu estou super interessada, você aí em casa também deve estar interessada em conhecer um pouco mais do esporte. E eu vou com o Thiago, bora Thiago, que ele vai me ensinar aqui um pouquinho, né? Vê se eu levo o jeito. Bora, ela leva sim, segue. E bota interesse nisso, hein? Além de disposição pra parte física, o esporte requer muita atenção e uso do raciocínio lógico para que o jogador não perca o rumo da bola e compreenda a estratégia do adversário. Afinal, você não tá achando aí que é só jogar a bolinha na parede, né? Basicamente é jogar a bola na parede da frente. Aí você tem que usar a linha de baixo, pra baixo é fora, essa linha inferior pra baixo é fora, e a linha superior pra cima é fora. A linha do meio e as linhas do chão valem só pra sacar, tá? Você usa a parede da frente, mas você pode usar a parede lateral, as duas laterais, e a parte do fundo também, pra jogar a bola na parede da frente. Ou seja, eu bato a bola lá pra acertar ali. Exatamente. Ou você pode bater diretamente, ou você pode bater a bola direto, ou você pode bater indireto. Lá e lá. Lateral para o frontal. Aí depois disso, ela tem que pingar. Ou ela pode dar um pingo no chão, aí você rebate, ou se você preferir, bater a bola sem pingo. Uma bola direto. Aí a batida é alternada, quando você bate, você tem que dar o direito ao outro bater. E assim sucessivamente. Pra sacar, também tem regra. Pra sacar, invade espaço menor, joga a bola acima da linha do meio, e cruza a quadra. E vice-versa. Pra sacar desse lado, entra no quadrado, e joga a bola por cima, pra bola invadir esse lado. Então, obrigatoriamente, você tem que sacar no quadrado, e correr pro outro lado da quadra? Aí pra você correr, você tem que dominar o meio da quadra. Então, você joga a bola, e você domina o meio da quadra. Aí o outro bate a bola, e tenta sempre dominar o meio da quadra. O meio da quadra é o mais importante, que é o ponto médio do jogo. E aí, entendeu? Você estava jurando que era uma molezinha, não é mesmo? Mas as jogadas devem ser friamente calculadas. E detalhe, em poucos instantes, pra surpreender o opositor. O que faz com que as partidas sejam intensas e muito emocionantes. A pontuação é consecutiva, e vai até 11. A decisão é em melhor de 5 ou 3 jogos. Se empatar, 10 a 10, ganha quem abrir 2 pontos na frente. Então, valendo! Vou dizer, viu? Essa movimentação intensa, de frente e trás de quadra, dá pra cansar qualquer um. Até mesmo quem está acostumado a praticar um outro esporte. Acontece de praticantes de outros esportes, né? Como corrida, ou ciclismo, vir até o squash, procurar o esporte, e achar, ah, vai me dar bem, porque eu tenho muito fôlego. E encontrar algo totalmente diferente. Acontece, acontece muito. Nosso esporte tem essa característica, né? De ser rápido, de ser ágil e veloz. Então, muita gente procura esse tipo de esporte pra ver se completa o seu, né? O esporte. Aí ele vê, realmente, como é totalmente diferente. E o squash é bem intenso. Qual o tipo de tênis que tem que ser usado aqui, né? O tipo de sapato? Sim, bem lembrado. Nós temos esse piso de madeira sem tratamento. Então, ela pode ser que risca a quadra. Então, por isso que nós usamos um tênis próprio nesse modelo de látex, que ele não risca a quadra e ele tem esse grip pra não escorregar. Ele é um tênis mais baixo, né? Isso, ele é mais baixo e mais firme aqui em cima pra não torcer o pé. Qual a média de preço de um tênis assim, pra se jogar squash, específico pra squash? Olha, eu acho que você encontra no mercado aí desde R$150,00 e tem uns muito bons importados de R$600,00 a R$600,00. Quanto custa uma raquete? Uma raquete, uma bolinha pra quem tá iniciando, por exemplo, né? Porque pode ter essa variação também. Existe, aliás, essa variação de raquete pra quem tá iniciando raquete já muito profissional? Olha, eu acredito que não. Existe diferentes tipos de raquete, sim. Raquetes mais baratas de composição de alumínio, aí você vai encontrar de R$100,00, R$150,00, R$200,00. Aí é uma raquete, da nossa raquete, mais de carbono, grafite, titânio, aí é a partir de R$500,00, R$600,00 até uns R$900,00. Corre pra um lado, pro outro, sem errar a bola. Opa! Eu estou ficando até sem mira. Haja resistência. Boa! Cadê você? Ai! Gente! Maravilha! Perda calórica garantida já. Já tá ok, só conferir. Motivo mais que certo pra levar muitas mulheres que, como Gabriela, procuram squash para literalmente correr atrás de perder aqueles quilinhos que nós sempre teimamos que existem a mais. Eu comecei a ver muitas pessoas aqui na academia direto jogando e eu tinha curiosidade pra conhecer o esporte. Eu achava que era um esporte muito fácil porque eu vi a pessoa jogando contra uma parede com uma bolinha, mas quando eu me deparei com o esporte foi completamente diferente. E assim, quando me falaram que era um excelente esporte pra emagrecer, isso me incentivou assim, horrores. Aí eu pensei, não, eu vou fazer, mesmo sem gostar, eu vou fazer pra emagrecer. E assim, com o tempo você vai criando amizade aqui e, tipo, me motivou muito, eu gostei muito do esporte e tô aqui até hoje. Me apaixonei. A Beta, que é amiga da Gabi, também encontrou no squash uma forma divertida de melhorar seu condicionamento físico além de malhar. Eu acho que é uma coisa que você usa muito o raciocínio, mas corpo você sua bastante também, né? No entanto que a gente tá cavado aqui, né? Você viu como é. É bem legal mesmo, bem dinâmico. Às vezes eu lembro uma dança. Na musculação não fico tão suada como eu fico no squash. Por ser um esporte de alta intensidade e normalmente praticado em quadras que não tem ar-condicionado pra evitar que a bola esfrie, a prática do squash faz com que se perca muito líquido. Por isso, a hidratação constante é fundamental. É muito importante falar que a hidratação nesse esporte, como pede muita água, é sempre importante você trazer sua garrafa e hidratando de acordo com o treino ou com o jogo. Então, joga um pouco, joga 10, 15 minutos, para, toma água e assim por diante. Sua camisa perde peso, só não perde o bom humor. O esporte realmente é um esporte lúdico, muito divertido. e no próximo bloco eu vou te mostrar um circuito super bacana que está trazendo as maiores feras do país no lugar paradisíaco chamado Pipa. Então, não sai daí que o Mexa se volta já! Moradia de golfinhos e tartarugas marinhas, a Praia da Pipa pertence ao município de Tibau do Sul. Aqui, logo na chegada, ao longo da estrada, você se depara com praias de águas claras e mornas, imensos coqueirais, piscinas e mirantes naturais, imponentes falésias ainda cobertas pela Mata Atlântica, dunas branquíssimas, enseadas e despenhadeiros. Localizada no maior santuário ecológico do estado do Rio Grande do Norte, a Pipa começou a ficar famosa nos anos 80, através dos amantes de surf. Mas aqui pode-se fazer de tudo, passeios de barcos, de buggy, caiaque ou cavalo, caminhadas e rali pelas trilhas da Mata Atlântica. Inclusive, este é um de seus encantos, conseguir conciliar um cenário deslumbrante e um roteiro de tirar o fôlego a uma estrutura cheia de charme e conforto, com pousadas, bares, lojinhas e restaurantes de gastronomia com nível internacional. E é aqui, nesse paraíso, onde estão reunidos os melhores jogadores do país para participar da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Squash. E, lógico, você vai acompanhar comigo. Entre os dias 9 e 12 de março, Pipa foi palco do primeiro Circuito Brasileiro de Squash, que reuniu os 20 melhores jogadores do país em uma das mais belas praias brasileiras. A gente abre o ano com essa etapa do Circuito Profissional Brasileiro, que decorre durante o ano, até dezembro. Todo mês temos uma etapa. E a gente decidiu fazer aqui Natal pelo fato, pelo, assim, pegou um pouco do verão, apesar de estar chovendo, a gente aproveitou que é a época e trouxe o pessoal de ir de fora pra aproveitar, curtir a praia e tal, pra gente conseguir fazer uma etapa legal aqui. Inclusive, que já deu resultado e que próximo ano a gente já vai fazer de novo. E não teve chuva que esfriasse o clima dentro de quadra. A disputa da final foi um espetáculo à parte. E se molhar, só mesmo com o suor do jogo. Entre os destaques da competição, o medalhista pan-americano, 15 vezes campeão brasileiro de squash e atual líder do ranking profissional, Rafael Alarcon, que se aposentou, mas não conseguiu ficar afastado do esporte e voltou às quadras para competir e levar o primeiro lugar nessa etapa. A vontade de continuar jogando faz com que eu me supere e jogue. E estou aí. Agora é comemorar, descansar, me preparar aí porque eu tinha largado tudo. Aí voltei a jogar no Brasil, fui campeão brasileiro. Aí eu virei e falei assim, dá uma riscadinha no circuito mundial. Aí já vai ter uma etapa agora em Bariloche. Depois vai ter Mar del Plata, Assunção. Vamos ver se eu consigo jogar. Se eu vou aí para tentar jogar o circuito mundial. que eu acho que minha meta é voltar entre os 100 do mundo. Que é para mostrar para esse pessoal que eu virei e falei que eu consigo e eles têm anos que ninguém consegue. Eu virei e falei assim, dá para ir. Vocês vêm atrás que eu vou levar vocês juntos e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar, que eu vou tentar pelo menos e vou trazer alguém junto comigo e para deixar lá em cima no topo também. Com o segundo lugar nessa etapa e apenas 21 anos, o paulista, segundo colocado no ranking, Diego Gobi, que é hoje o único jogador brasileiro que corre o circuito mundial, se mostra mais uma vez um atleta talentoso da nova geração do esporte que promete grandes resultados no Squash para o Brasil. Quais são as suas expectativas aí para frente? Acredito que assim, as expectativas são as melhores. A gente começou uma pré-temporada muito forte. São dois meses de puro treinamento físico, musculação, o que tiver que fazer, tem que fazer. O carnaval para nós passa batido. imagina como é o carnaval aqui. Para nós, nem existiu. Então é a primeira etapa do ano. Como eu sempre falo, Rafael, o cara vai se pôr no posto mais alto porque foi um ídolo para mim, ainda é um ídolo e jogar, desfrutar de bastante final com ele já, se não me engano, é a sete ou oitava final com ele e é sempre muito bom. Cada jogo é um aprendizado, ele mostra o quanto ele é um cara guerrido, batalhador e que não vai me entregar nada de graça. E eu estou tentando batalhar para ganhar meu espaço. E você em casa, lembra do Thiago que me ensinou, tentou me ensinar este quest lá porque quase que aprendi bem. Ele está aqui também, mas agora como atleta. Como é que foi o circuito que você participou? Sim, participei. O circuito está muito bem organizado, é um nível altíssimo. Infelizmente, não consegui chegar nas finais, mas com certeza eu dei o meu melhor. Uma pessoa que está começando assim como eu, fez o primeiro treino, leva quanto tempo para chegar num nível desse aí? Apesar que tem um atleta bem novo, o Diego, com 21 anos, mas há quanto tempo ele começou? Quanto tempo leva uma pessoa para chegar no nível profissional, digamos assim? Sim, o Diego tem uma história bem antiga, ele é bem novo e tem uma carreira muito longa. Você foi muito bem e o squash é muito fácil, tem condições de competir, chegar nas finais de umas categorias maiores. Um esporte ainda pouco conhecido por aqui, mas que vem ganhando cada vez mais espaço e trazendo boas expectativas para o próximo ano. A ideia é a etapa do Mundial, que é o circuito do PSA, ele é feito em quadra de vidro. Então, essas quadras são quadras alugadas, em Fortaleza tem uma e a ideia é trazer um PSA, um Mundial para o ano que vem para cá, para a Pipa. colocavam a quadra ou fora do hotel inclusive, no Chapadão com cobertura e a gente vai trabalhar para isso. Agradecer a todos os patrocinadores, que é a turma do squash, que joga squash, são todos, cada um na sua profissão, seja na política, seja na atividade empresarial, médico, são vários empresários que se somam e ajuda. Agora que a gente já conferiu com os melhores do país como é que se joga o squash a nível profissional, nada mais justo do que relaxar nesse paraíso chamado Pipa. O Mexa-se volta já! Voltamos com o programa Mexa-se e depois de tanto correr atrás da bolinha de squash, vamos dar uma volta e relaxar pelas belezas da Lagoa de Guaraíras. A Praia de Pipa, onde aconteceu o Circuito Brasileiro de squash, fica localizada a aproximadamente 80 quilômetros de Natal, mas as belezas naturais começam um pouco antes. Ao chegar ao litoral de Tibau do Sul, próximo ao porto ou no mirante do pórtico da cidade, a primeira paisagem que se avista é a das mansas águas da Lagoa de Guaraíras. Essa lagoa que já teve suas águas puramente doces e devido ao acontecimento da natureza foi aberta ao mar, se tornou hoje um dos maiores pontos turísticos de Tibau do Sul. As pessoas mais antigas que falam que nessa área aqui onde está tudo isso aqui era água, antigamente isso aqui era fechado, então o que aconteceu quando chovia a água toda ia para onde era a estrada de barro que hoje é a BR-101. Então foi feito um estudo, abriu um canal para a água doce terceiro para o mar em 1923, 1924. Quando foi em 1924 choveu tanto, a pressão da água doce foi tão forte que o nível de terra chegou reto com o mar. Depois que a água da chuva foi para descer, o mar entrou forte, então o Vila-Areitibau do Sul hoje é onde hoje é o braço de mar aqui, a Lagoa de Guaraíras. Então o Tibau Sul passou a ser lá em cima e isso aqui hoje é o braço de mar. Além de servir de rota para a praia de Malembá e destinos mais distantes como o Natal pela beira-mar, a Lagoa é base de uma das mais importantes atividades econômicas do município, a cárcene e cultura. As águas da Guaraíras banham quatro municípios e a pesca artesanal feita em canoas é um show à parte a se assistir. Mas a Lagoa do Guaraíras também se serve do turismo com longos passeios de barco, lancha, canoa, pesca esportiva e até mesmo banana boat. Eu sei que o passeio agora era só para relaxar, descontrair, mas eu não ia perder a oportunidade de dar uma voltinha aqui no caiaque e o seu Gilmar vai me explicar como é que a gente faz, né? Isso, eu vou dar uma dica rapidinho para você já saber o controle do caiaque, tornar o caiaque dentro d'água. Então vai lá, me conta aí quais são as dicas. Sentar, sentar no caiaque, remo na largura do ombro. Espera aí, seu Gilmar, deixa eu passar para cá senão eu vou levar uma remada. Vamos lá. Remo na largura do ombro, certo? Você vai remar. esquerda, direita, esquerda, direita. E se você for parar, você remar. Ao contrário, se você for fazer um giro, você remar só para o lado direito ou só para o lado esquerdo. Dicas rápidas, práticas e lá vou eu. Música Ela também possui vários portos e ancoradouros em toda a sua extensão. E além, lógico, de muitas histórias. Rezou a lenda que aqui ao lado, aqui um pouco mais à frente, era um cemitério, uma igreja. Quando a enxorrada d'água doce desceu, levou tudo. As casas, o cemitério, a igreja. Em homenagem aos motos, é celebrada uma missa todo dia, entre o dia 19 e 25 de janeiro, é celebrada uma missa aqui na Lagoa de Guaraíras. O padre vem, celebra a missa na cidade de navegante e depois faz uma profissão na lagoa abençoando toda a navegação. Para quem resolve fazer um passeio de barco por aqui, não faltam opções. E o Manuel, que leva os turistas para conhecer o lugar, já tem tudo na ponta da língua. Essa é a flora, a fauna, para ter a foto dos golfinhos, entrar na lagoa para ter a foto dos pássaros, das espécies caranguejos. Aí nós temos um atrativo aqui que é o nosso sagrado banho de argila, que é a Eva Medicinais. Vocês tomando um banho nela, você fica jovem, 10 anos, quem entra lá calvo volta de lá com bastante pelo, quem vai com barriga volta de lá light e sem contato volta de lá esbélteo. Agora tem que entender, né pessoal, se não for na pele, mas é na mente, a mente volta sempre mais jovem. Depois a gente segue aqui na lagoa e depois paramos nesse lindo paraíso que é o nosso banco de areia, que lá vai ter um barzinho frutuante para aguardar vocês, que é para vender para vocês aquela caipirinha, caipirosca, caipi fruta, cerveja, refrigerante, suco, água minerais e do outro lado tem rapazes aguardando vendendo aquele belo petisquinho de espetinho de carne, de camarão, de frango, de queijo, espetinho de peixe e espetinho de lagosta. Do outro lado ainda tem rapaz aguardando vendendo o nosso belo Viagra, que é a nossa ostra natural, ela é frodo e zico e é o Viagra do destino. Isso aqui nós temos nesse lindo paraíso que é a nossa lagoa de Guaraíras. A fauna e a flora são privilegiadas porque a lagoa tem uma extensa área de mangue que serve como fonte de alimentos e berço para diversas espécies. Porém, é quando vai caindo a tarde que a magia toma conta do local e não tem quem não pare no mirante ou na creperia para presenciar mais um dos milagres da natureza, o pôr do sol da Guaraíras. Nesta hora, as águas que invasantes são azuladas e na cheia se tornam acinzentadas transformam-se em puro ouro, refletindo toda a intensidade do sol que banha este cantinho ímpar do Brasil. Maravilhosa, encantador. Já fiz umas fotos todas, surpreendente. muito linda. Mais do que vivenciar este passeio, estar neste paraíso é a certeza de desfrutar dias inesquecíveis de lazer e entretenimento ou simplesmente descanso e paz junto à natureza exuberante deste lugar que impressiona até mesmo quem está acostumado a estar diariamente aqui. Todos os dias, dois, três passeios por dias aqui. É mais para mim como se fosse a primeira vez. É um paraíso aqui, é um pedacinho do céu. Jesus foi muito caprichoso com a nossa área aqui. Ah, o Mestre está terminando. Eu já estou aqui com os meus pezinhos, relaxando na água e depois de ter corrido muito atrás da bolinha lá no squash, visto de perto os feras que participaram do circuito que aconteceu aqui em Pipa. Então, me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, mantenha sempre seu corpo em movimento. A gente se vê no próximo Mexa-se. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri